Hi, eu sou a Lelê, bem-vindos ao meu canal! E pra receita de hoje o ingrediente principal é maçã. Gente, eu pedi pra minha mãe comprar maçã, ela comprou muito pequenininho. Aí eu falei assim, não, pra comprar o maiorzinho, né? E ela comprou mais esses quatro. Então vou fazer duas receitas, a torta de maçã, tipo do McDonald's e a maçã do amor. Vamos lá? Então vamos começar com a receita da torta de maçã. Eu peguei as quatro maçãs maiores. A maçã tem que lavar, descascar e depois cortar em cubinhos. Uma xícara de açúcar. Quatro colheres de sopa de amido de milho. Vamos precisar de suco de meio limão e também uma colher de chá de canela em pó. Vamos precisar de três xícaras de água, mais uma xícara de água para dissolver o amido de milho. Então no total vão quatro xícaras de água. A massa, eu vou usar a massa pronta de pastel. Gente, eu nunca fiz essa receita. Então se não ficar bom, eu aviso vocês no final. Mas eu já vi gente fazendo e não falou nada. Ficou ruim, né produção? Mas a gente fala a verdade aqui. Se ficar ruim, a gente avisa. Então na panela eu coloque toda a maçã. Colocar a água. Lembrando que aqui tem as três xícaras, tá? De água. Agora vamos colocar o açúcar. O suco de meio limão. E também a canela em pó. E levar ao fogo. Ó, levamos ao fogo e tem que ficar trinta minutos. Enquanto tá no fogo a maçã, aí eu vou misturar aquela uma xícara de água com o amido de milho. Deixa bem misturadinho. Aí depois de meia hora que ele está no fogo, aí eu acrescento esse amido de milho. Olha, já se passaram trinta minutos. Então já cozinhou a maçã. E vamos acrescentar aquele amido de milho com água. Vamos lá, produção. E esse amido, ele vai engrossar o caldo. Então a gente só vai misturar até engrossar o caldo. Como eu tô achando essa massa muito grande, eu vou cortar aqui no meio. Assim. Bem no meio, né, produção? Nossa. Sem muito cortar no meio. Bem retinho também, né? No meio. Vou pegar esse aqui, ficou um pouquinho mais. Eu vou pegar aqui a maçã. E vou colocar assim. Que tanto, produção? Você acha que vai, hein? Acho que mais um pouquinho. Não pode pôr muito não, Lelê, senão vai estourar, hein? É. Tá bom só assim? Eu acho que sim. Vamos colocar mais um? É, pôr mais um pouquinho só porque tem caldo, né? Fecha. É, realmente, ele vaza pra fora, né? É. Eu vou fechar. Lembrando, gente, que dá pra fazer a massa. Se não ficar gostoso, eu vou falar aqui, tá? Mas é porque, né, vai que é tão prático, né? Pegar a massa. Será que é bom fechar do outro lado, produção? É bom fechar bem pra não estourar. Imagina isso não estourar novo. Fechar dos dois lados, gente, pra não ter erro. Porque se estourar isso aqui, vai ir tudo embora o recheio, né? A gente não quer isso. E aí eu vou fazer os outros, aí quando for a hora de fritar, eu volto pra mostrar pra vocês. Gente, eu vou mostrar fritando. Pra falar a verdade, eu tinha que ter feito um pouco mais de formato de tortinha mesmo. Porque ele tá parecendo um pastão. Mas tudo bem, né, gente? Depois a gente vai experimentar. E se ficar bom, eu falo pra vocês. Gente, eu estava editando o vídeo e eu percebi que eu não tenho mais a parte experimentando a torta de maçã. Peraí, eu vou mostrar pra vocês. Olha só, tem a parte que eu mostro, a maçã do amor, a torta de maçã. E eu não tenho mais a parte experimentando. O problema é que eu não tenho mais as tortas pra mostrar pra vocês. Porque já faz três dias que eu gravei esse vídeo e as tortas eu já comi, né? Mas assim, eu experimentei, ficou gostoso, o recheio ficou uma delícia. Mas na massa de pastel ficou salgado. Não faria de novo na massa de pastel, faria uma massa mesmo. Ah, qualquer dia eu acho que... qualquer dia não. Um dia eu vou fazer com a massa mesmo de torta e fazer com esse recheio que é uma delícia. E vou trazer pra vocês, tá bom? E a segunda receita que eu vou fazer é de maçã do amor. E vamos precisar de maçã. Aí tem que lavar, deixar bem sequinho, não pode deixar úmida. E também em temperatura ambiente. Palitos de sorvete. Corante vermelho. Duas xícaras de açúcar. Uma xícara de água. E uma colher de sopa de vinagre branco. Agora eu vou colocar o palito. aqui na maçã. Então eu vou colocar a xícara de água, né? Uma xícara. Ou açúcar. Ai, gente, eu tô fazendo nessa caneca pra ficar mais alto, né? E ter mais, como fala? Superfície pra passar a maçã. Ó, aí eu vou colocar o corante. Lembrando que mistura tudo antes de levar ao fogo. Assim. Vou colocar o corante. Bastante produção. Eu acho que tá bom, né, Belê? Tá bom. Senão tá muito, né? Açúcar. E vinagre. E agora é só levar ao fogo. Gente, a gente mexeu bastante antes de colocar no fogo. Depois que ligar o fogo, não mexe. Deixa uns 15 minutos assim. Aí quando levantar a fervura, a gente volta. Gente, eu peguei essa travessa de vidro. Passei óleo pra depois não grudar a maçã aqui. Gente, eu acho que agora deu. A gente experimentou com 15 minutos. Mas ainda não tava fazendo... Como fala? Aquela bolinha que você pega. Faz aí, produção. Tem que pegar um pouquinho. Colocar na água ali. Ó. E formar uma bolinha. Aí essa bolinha, ele tem que tá bem durinha. Senão ela não tá no ponto. Aí a gente testou com 15 minutos e tava... Agora deu, né, produção? Ah, então. Aí agora a gente vai desligar o fogo. Ficou uns 20, 25 minutos aqui, né, produção? Ficou bastante. Acho que pode contar uns 25 minutos. Mas é só testando mesmo. Ó, a gente vai desligar o fogo pra tirar. E não pode passar a maçã agora. Porque se passar, ele vai ficar cheio de bolinha. Gente, agora a gente vai passar a maçã. Isso. Nossa, que lindo, produção. E colocar aqui, né, na nossa travessa. Tchau, tchau. Gente, eu cortei um pedacinho com a faca. Porque eu não posso morder por causa do meu aparelho. Primeiro que eu fui ontem no dentista e apertou tudinho aqui. Tá tudo dolorido. Mas eu vou experimentar. Olha como ficou bonitinho. Ó. Produção. Aprovado. Ficou muito bom. E aí Obrigado.